Primeiro mandamento do peão, nunca caíste, sempre para as chelas, calaques de Sousa e Pinaki Ele pedra uma poluição, fulho, trazendo o fantástico É todo a Califórnia, pra ele, meu caroto, tem oito motos na faca Torre o campeão de joga, e tá volando para a faca É vir, lançou o peão, fulho, do peão, do joelho, contra a mão É o outro cowboy acostumado com um grande final dentro do campeonato ACRBGP Todo muito bom, fantástico, lá do plantel da Califórnia, do Chiquinho Nuz Todo vai empurrando, Pinaki pra frente Olha que entra rodando a perna esquerda dele Vai trabalhando, vai funcionando, oito segundos Jonathan, essa foi sua última montaria, suas considerações finais Essa é a tropa de elite dos melhores calvões do nosso Brasil No campeonato ACRBGP Olha os trabalhos do Roberto Carlos, lá de Santa Pé do Sul O touro é bom demais, o anjo negro da Nutibus Todo tem ganho no quesito giro, na troca de direção e na velocidade E o cowboy é perfeito em cima do touro Em nota boi O santo do boi, João Vitor É João Vitor, Rocha, meu garoto Sendo de Lins, São Paulo, fora da lei É tudo da Califórnia pra ele, é vindo O desconto boi, não tá boi, eu cumprivo Quando, no caso da malu é da malu é da malu Vai espurrando ele Chama pra dançar Bom, no caso da barboza O que gostou, pode gritar É, o João Vitor lá da Cidade Lins Vem mostrando o seu talento Vem atrás de uma oportunidade no rodeio brasileiro Olha que touro pulador fora da lei Vem pra esquerda e é muito fiel Não corta a roda e o João só vai jogando o braço direito atrás do chapéu dourado corpo Olha o queixo do Calvão, é sempre colgado no peito para não perder a cabeça do todo Com oertos Eternos, 8 segundos, nota do Marcelinho Araújo e do Júlio Matosinho Está aí o campeão do Barretão no ano de 2014 Campeão de Rio Verde, um dos grandes nomes do rodeio brasileiro Ganhador de um carro, ganhador de 12 motos, vai numa magra Quem sabe é uma das grandes apresentações da noite de quinta-feira A bordo do choquito da companhia Pobrema Daniel utiliza E aí o El Morado voou, sinal de montaria boa demais Não é à toa que o Francis foi campeão em Barretos no ano de 2014 Todo com muita velocidade vai rodando para o lado difícil e ele vai abrindo a perna Esporiano Barruco mostrando que quer a classificação para disputa final em Álvaro de Carvalho Vem nota aí Caique, Garcia e o Carvalho, outro monstro, Xuxa, que está aí, ó Ele não está descendo nem para beber água Andarinho, trotacou, purego de musa, ele tem 7 motos, é campeão na minha terra natal também Oscar Bressani, campeão brasileiro 2019 Você agora! Todo deu condição, é Caique agora, Caique, campeão Andarinho Na mão, na mão, na mão, vencer, vai trocando, manda, manda, pega, quero ver O Rondarinho roubar O Gola que vem lá E pula fora Daniel utiliza É, Marcelo Baraldi, quero ver o que vai virar esse campeonato no ano que vem Olha a qualidade do Caique, Cássio Vem na esquerda, ele sabe administrar O touro Andarinho empurra o Caique para frente Rapidamente, ele sabe reposicionar o touro Completa a viagem 8 segundos, bem administrado Vem nota no sistema de imagens Nós somos ACR